Top 10 Brasileiros Mais Conhecidos no Mundo A história é repleta de brasileiros com destaque internacional, e o país já é popular no mundo pelas mulheres bonitas, carnaval e excepcional futebol. Os 10 brasileiros mais conhecidos internacionalmente na história, nesta seleção, despontaram em gerações pela brilhante música, criatividade, esporte, dentre tantos talentos especiais. Confira como o brasileiro está sendo representado lá fora. 10 graus Oscar Niemeyer se tornou celebridade pelo mundo, com a construção dos principais edifícios de Brasília, pelo fim dos anos 1950. Porém em muitos anos antes, Niemeyer já era reverenciado na arquitetura, com projetos revolucionários. Este brasileiro nasceu no Rio de Janeiro, em 1907, iniciando projetos ambiciosos nos anos 30. O estilo de Niemeyer era cheio de curvas sinuosas e expressivas, faleceu no ano 2012, no Rio de Janeiro. 9 graus Paulo Coelho é escritor, letrista, e ainda um dos mais famosos pela literatura da atualidade. O escritor já vendeu 100 milhões de livros, em mais de 150 países, com obras traduzidas para 66 idiomas, sendo autor da língua portuguesa, mais vendido. Paulo nasceu em 1947, e foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, no ano 2002. 8 graus Anderson Silva é atleta brasileiro muito popular atualmente. Nasceu em 1975, e tornou-se lotador profissional no ano 2000. É versado em Muay Thai, Kung Fu, e boxe, e mereceu destaque pelos torneios de MMA, artes marciais mistas. A disputa do UFC iniciou em 2006, o mais importante torneio de artes marciais pelo mundo, e foram 17 lutas vencidas consecutivas, sendo 10 defesas de título. Os nocautes do lutador o chamam a atenção. Porém, é polêmico, em especial pelas últimas lutas e derrotas. Ele também se destaca na lista dos melhores lutadores do UFC de todos os tempos e os lutadores mais ricos da mesma organização. 7 graus Tom Jobim, o compositor brasileiro é responsável por tornar famosa a Praia de Ipanema, Rio de Janeiro e o Brasil internacionalmente, com a garota de Ipanema. Nasceu em 1927 e morreu no ano 1994, e foi criador da Bossa Nova, com João Gilberto. Foi pianista, cantor, arranjador, maestro e violonista. No ano 1967 gravou com Franco Sinatra, Francis Albert Sinatra e Antônio Carlos Jobim, disco que inclui versão em inglês da Garota de Ipanema, Tijil From Ipanema. 6 graus Gisele Bundchen se tornou a maior estrela das passarelas internacionais, com talento excepcional para desfilar. Nasceu em 1980, e a partir de 2000, sua carreira despontou, eleita a modelo mais bonita do mundo, pela revista Rolling Stone. Gisele, um dos maiores ícones culturais, e é considerada mulher poderosa e influente atualmente. 5 graus Ronaldo Nesário de Lima, o jogador nasceu em 1976, no Rio de Janeiro, iniciando a jogar no São Cristóvão, com transferência para o Cruzeiro, tornando-se sensação do Brasileirão de 1993. O sucesso do jogador é impressionante passando por PSV Andoven, Barcelona, Real Madrid, Internacional, Milã e Corinthians, com títulos obtidos e gols marcados nos melhores clubes do mundo. Disputou quatro Copas do Mundo com a seleção brasileira, e foi campeão em 1994 e 2002, como artilheiro. 4 graus Lula Luiz Inácio da Silva nasceu em 1945, e é considerado mito da política brasileira, admirado pelo mundo inteiro. A sua família era miserável no sertão nordestino, Lula foi para São Paulo com a família, ainda criança. Lula trabalhou como operário e foi líder sindical, recebeu projeção nacional comandando grandes greves pelo A.B. Graus Seucius Paulista, no ano 1978. É um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, sendo eleito pelo menos por dois vezes presidente da república. 3 graus Santos Dumont nascido em 1873, em Minas Gerais, Alberto Santos Dumont, com 18 anos partiu para a França, estudando e perseguindo o sonho de voar. No ano 1900, Dumont aceitou a proposta de desafio por milionário, contornando a Torre Eiffel, com balão dirigível. No campo de Bagatele, em 1906, realizou construção do primeiro aparelho de voo mais pesado que o A. O 14 Bis voou por 60 metros, a 3 metros de altura, conquistando a Taça de Acon. Dumont se suicidou aos 59 anos, em situação amargurada e deprimida. 2 graus Ayrton Senna do Brasil é ídolo brasileiro e tão popular mundialmente, um dos maiores nomes do automobilismo mundial. Foi campeã mundial três vezes, em 1988, 1990 e 1991, nasceu em 1960 e faleceu no acidente no Grande Prêmio de San Marino, no ano 1994. A carreira iniciou no kart, e na Fórmula 1 estreou em 1984 na equipe Tulemã-Arte. Também passou pela Lotus Sennaut, e pela McLaren em 1988. Foi eleito o melhor piloto da Fórmula 1 da história, pela rede de comunicação estatal britânica BBC. 1 graus Pelé é ícone do futebol brasileiro, com reconhecimento mundial como rei do futebol. Edson Rarantes do nascimento nasceu no ano 1940, sendo o maior jogador da história. Foram marcados 1.281 gols em 1.363 partidas, o maior artilheiro da história. O rei do futebol iniciou a jogar pelo Santos com 15 anos de idade. Com 16 anos já se firmava na seleção. E aí E aí E aí